Oi, eu sou o André Solto, queria mostrar o ritmo 3 contra 2, tá? Aqui no prato eu vou fazer 2, aqui na caixa 3. Levada de jazz número 2, usando essa polirritmia, tá? Outro jeito, levada de jazz número 3, colocando essa, começando a tercina aqui na caixa, no segundo tempo, tá? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 5... Tchau, tchau.